Sérgio Di Mello. O mundo é o senhor fixo. Tudo bem, todos. Vamos se juntar. O mais poderoso oficial da União da História. A outra pergunta é o que fazer com todo esse poder. Eu falar com você sobre Sérgio. Me fala uma coisa, Wagner. É o timing de Sérgio ser lançado agora, justamente nesse momento que o mundo anda tão divisivo. Você acha que é um filme que traz pelo menos um pouco de alento para as pessoas verem que é possível uma pessoa fazer diferença e juntar visões tão diferentes? Eu acho que sim, Sérgio Doutor. Eu acho que, evidentemente, foi uma coincidência o filme estreia agora, mas você vê que essa crise está desnudando a fragilidade da maioria dos líderes mundiais, de como eles não têm realmente capacidade de liderança e como os valores da maioria deles são pequenos. Sérgio era um cara que tinha uma inteligência política muito grande, era um pragmático, também, ao mesmo tempo, um teórico formado pela Sorbonne, mas era, sobretudo, um cara do campo que se criou na ONU, na agência da ONU para refugiados, que gostava da ação, que gostava de estar no meio das pessoas. Isso fez com que ele se tornasse uma pessoa muito única. A história das Nações Unidas é dividida entre antes e depois de Sérgio Vieira. E era um homem que tinha valores muito elevados quando fazia política, quando via o cenário geopolítico mundial. Então, se eu tivesse que dizer sobre o que esse filme é, eu diria que é um filme sobre empatia, um valor perdido nas lideranças mundiais hoje em dia. Então, acho que é um filme que, de fato, pode iluminar. E a mim me dá muita alegria, sobretudo, que ele seja visto no Brasil pelos brasileiros. Dado o momento pelo qual a gente passa, a gente tem um exemplo de um brasileiro que se comportava e que viu o mundo da maneira como o Sérgio Vieira. E você se envolveu no filme como produtor também. Como foi esse processo de você conhecer o Greg, trabalhar em Juntos, trazer a Ana, aumentar o papel da Carolina, da pessoa que acabou sendo a esposa dele, enfim? Como é que foi você fazer essa coisa de bastidores também? Muito boa. É uma coisa que estou tendo muito interesse em fazer, cada vez mais, produzir, por uma necessidade também de ter controle sobre o... de ter o meu próprio conteúdo, ter controle sobre o que eu quero dizer. O Sérgio faz parte de um projeto ambicioso de poder fazer filmes nos Estados Unidos sobre personagens latinos que não reforçam estereótipos. E isso fez com que eu pudesse experimentar, entrevistar, conversar com diferentes diretores. A escolha do Greg, o encontro que tivemos com o Greg foi muito bom. O Greg dirigiu um documentário extraordinário sobre o Sérgio. Conhece muito a história de Sérgio, mais do que talvez como Greg só, Samantha Power. Então, é um cara que vê o mundo e vê a política de uma forma muito parecida com a que eu vejo e que queria fazer um filme sobre o Sérgio pelas mesmas razões que eu queria. Então, a escolha do Greg para dirigir foi superacertada, eu acho, o Caxin da Ana, que era uma atriz que estava no momento já, a gente já via que era uma menina que estava em super ascensão. Eu acho que ela não só é uma grande atriz, como ela pode, como foi uma grande companheira de filmagem, como o momento que ela está agora pode trazer uma visibilidade muito grande para o filme, que para nós vai ser ótimo. Então, tudo isso produzia e tem me dado muito prazer. Para amarrar tudo, deixa eu fazer uma última pergunta. Você está com o Marighella pronto, que eu acho que também faz parte desse projeto de iluminar pessoas latinas sem o estereótipo. Como é que você está sentado no seu filme já há tanto tempo? É horrível. É muito ruim você poder... O Marighella deveria ter estreado no ano passado. Então, toda a parte dos impedimentos que colocaram na nossa frente para que o filme não estreasse, toda a questão com o Cine, foi muito difícil para mim. nós tivemos que abrir mão de R$ 1,2 milhão ao qual teríamos direitos do Fundo Setorial para poder... Foi uma decisão muito corajosa dos produtores e dos distribuidores para poder lançar o filme. E, por conta da crise do coronavírus, o filme não vai ser lançado. Mas ele será lançado. Assim que passar essa crise, nós vamos lançar e vamos lançar com muita força. Joia, abração. Fica bem aí, velho. Beijão. Uau.